Olha só, o casal pensa nos pombinhos, o amor é lindo, só que o amor andando ele certinho, né? Quando o amor vai pro lado do crime, eles juntinhos estavam aplicando golpes na internet. É, e na internet também, nas páginas, eles mostravam ali uma vida de luxo, dinheiro, pei, coisa e tal. É, trem danado. Douglas Fernandes volta à tela do Cidade Alerta e explica essa prosa aí pra nós. Fala, Douglas. Olha, Branquinho, esse caso começou a ser investigado em fevereiro deste ano, depois que uma vítima procurou a Polícia Civil em São Luís dos Montes Belos, dizendo ser vítima do golpe do novo número, que consiste em quê? A pessoa consegue nas redes sociais aí imagens, né, fotos de familiares das vítimas e se passa por elas pedindo quantias pra resolver algum tipo de problema, né, que tá com a conta atrasada e os familiares acabam passando pix para esses golpistas, na verdade, né? Diante dessas informações e também a Polícia do Serviço de Inteligência conseguiu identificar de onde viam as transações bancárias e também as ligações bancárias e conseguiu na Justiça dois mandados de prisão que foram cumpridos aqui na capital, porque esses golpistas moram aqui em um condomínio e ostentavam a vida luxuosa neste condomínio, inclusive, né, com fotos aí mostrando o que eles faziam, por onde eles viajavam, ostentavam tudo isso. Mas acabaram presos pela polícia e vão responder por vários crimes, inclusive, Branquinho, segundo a polícia, cada golpe, eles aplicavam vários durante o mês, né, e eles, inclusive, faziam golpes aqui, Rio de Janeiro, Piauí e também no Rio Grande do Sul. Em todos esses estados, eles praticavam esse tipo de estelionato. E o que acontecia? 10 mil reais por mês, onde eles acabavam ostentando todo o dinheiro deste crime. Agora, infelizmente, a gente sabe que nesse tipo de caso, dificilmente a vítima acaba aí pegando parte do dinheiro ou não pega quase nada e a gente sabe que esse tipo de crime também, rapidinho, eles já estão em liberdade. Mas fica aí, né, a dica, fica aí também, né, aquela orientação para que as pessoas, antes de fazer qualquer tipo de transação, antes de fazer qualquer tipo de depósito, pegue o telefone, confira lá se realmente é o parente que está te ligando, porque eles usam, né, um falso número, um número lá que eles compram aí, cartões, né, você sabe, pré-pagos e acabam iludindo essas pessoas com muita facilidade. Branquinho? É, Douglas, como você bem disse, aí dificilmente se recupera. Como a gente fala no jargão popular, vai embora no rabo do cavalo, vai embora no rabo do cavalo o dinheiro. E aí, Douglas, sabe o que me chama a atenção? Põe a imagem na tela de quando a polícia chegou lá. É porque a polícia, ó, é difícil, gente, você levantar cedinho, você ralar, você trabalhar, andar na linha certinho, não é fácil não. Fácil é a vida dessa cambada aí, ó, dar golpe nos outros, pegar dinheiro de gente honesta. E aí o que me chama a atenção é que a polícia chega cedinho, né, e aí quem não trabalha, quem vive de golpe, está lá dormindo. Olha os dois lá, a menina estava de camisola, o cabra quase de cueca. Acho que o policial falou assim, ó, meu filho, coloca uma bermuda aí pelo menos, mesmo que está caindo, mas coloca uma bermuda aí para tampar essa cueca rosa sua aí. É, aí é complicado, né, trabalhar é difícil, meu amigo, minha amiga, mas compensa, porque esse tipo de vida aí, ó, nada, nada compensa, né, nada como a nossa liberdade. Esses aí logo vão estar na rua. Mas Douglas Fernandes tem desdobramento também dessa operação aí. É, inclusive, Branquinho, como você falou aí que eles chegam bem cedo, é, pela lei, né, pelas nossas leis, a polícia não pode cumprir o mandado de prisão, busca, apreensão aí, no período da madrugada. Então tem que estar com a luz do dia, tem que estar lá o sol brilhando para que eles possam fazer o cumprimento desta medida. Inclusive o delegado responsável pelo caso lá de São Luís dos Montes Belos conversou com a gente, gravou um vídeo explicando mais detalhes. Nos dirigimos a um condomínio na cidade de Goiânia, onde efetuamos os cumprimentos das medidas, tendo sido apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, celulares, chips cadastrados em diversos estados da federação, aparentemente 700 reais em dinheiro, joias e outros objetos de valor. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia especializada, foram ouvidos e direcionados à casa de albergado da cidade de Goiânia, onde se encontra a disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento e logo daremos aí mais respostas para a sociedade. Exatamente, viu, Planquinho? Inclusive, as imagens, toda a operação está sendo divulgada pela polícia para que novas vítimas possam aparecer para reforçar a cadeia desse casal. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Daqui a pouco a gente volta. Eu falo isso e eu repito. É muito branda a pena que a nossa lei penal brasileira coloca para quem comete estelionato. Porque o estrago que você faz na vida da vítima não é só financeiro, não. E muitas vezes é um estrago financeiro que arrebenta a vida da pessoa. Mas o estrago psicológico, o trauma, o estrago emocional que você causa na vida da pessoa, quando a pessoa é vítima de um golpe, esse é muito pesado. E aí é muito desproporcional para a pena que é praticamente uma brincadeira, uma brincadeira sem graça. Nosso legislador brasileiro, eu falo Congresso, Câmara, Senado, os caras tinham que tomar a mão na cabeça e reformular como um todo o Código Penal. Apertar mesmo. Começar a apertar de verdade. Porque senão, não muda não.